Eu sou o Cristiano Burlan, diretor do filme A Mãe, um filme que fala sobre uma mãe que vive na periferia e um dia volta para casa e encontra mais seu filho. E ela parte num pérepro em busca de encontrar seu filho e acaba descobrindo que seu filho foi assassinado pela polícia. Na verdade, sua busca é pelo direito de enterrar o corpo do próprio filho. Uma situação muito comum nas periferias das cidades brasileiras. Doidinha para arrumar o véio, né? Respeite seu demônio. Juízo. Tá? Te amo, viu? Tá bom. Até baixo tarde. Tchau. Volto! Cristiano, você volta nesse tema, né? Se é que volta é a palavra correta, porque me parece que você tem aí uma certa predileção por tratar desses temas que envolvem, por exemplo, justiça, envolvem questões sociais e principalmente a atuação da polícia militar aqui em São Paulo, né? Você tem a sua trilogia de filmes, O Eleger de um Crime, O Mataram Meu Irmão, Construção, que você trata diretamente disso. E agora, numa mãe, que é um filme assumidamente de ficção, você volta nesse tema, né? Por que esse tema não sai de você? Bom, eu adoraria fazer filme sobre pessoas felizes de frente para o mar, mas minha infância inteira foi a adolescência foi atravessada por um círculo de violência e pobreza, né? Mesmo quando você sai desses lugares, num país como o Brasil, onde existe a terceira maior população carcerária do mundo, né? Onde a letalidade da polícia militar brasileira, letalidade do Estado, um terrorismo de Estado, né? Age de maneira muito intensa nas periferias das cidades brasileiras, onde pretos, pobres e periféricos são assassinados quase todos os dias. Eu percebo que talvez o tipo de cinema que eu busco, que nem sempre é fácil, né? Nem sempre a gente tem consciência do que seria esse tipo de cinema, mas ele acaba se tornando, tendo um sentido de existir. Independente se é uma ficção, um documentário, a câmera acaba sendo para mim um instrumento para entender o mundo que eu vivo, sabe? E o mundo que as pessoas à minha volta vivem também. É a maneira como eu me conecto com o mundo e uma certa resistência à morte também, né? Mas não com a morte como fim, mas o meu próprio desejo de continuar vivendo, querendo entender como a gente é atravessado por essas coisas todos os dias, né? Tem uma personagem no filme, que é uma personagem real, o filme é uma ficção, né? Mas inspirado em elementos reais. E esse personagem é uma mãe, a líder das Mães de Maio, a Débora Silva. E ela tem uma frase que pode até parecer um pouco panfletária, mas para quem vem da periferia e foi atravessado por esse tipo de violência, ela é muito impactante, que é a ditadura na periferia não acabou. Enquanto existia a polícia militar, a ditadura na periferia, nas periferias brasileiras, ela sempre foi e sempre será presente. É interessante você falar dessa questão da ditadura, essa frase da Débora, que é muito bacana no filme, né? A participação dela. A polícia militar está no centro, né? Do debate entre os dois candidatos ao governo aqui em São Paulo, principalmente. A gente está gravando essa entrevista aí nos dias que antecedem o segundo turno, para quem assistir depois no canal. Mas a polícia militar está no centro, porque um dos candidatos quer propor fazer em São Paulo o que já é feito no Rio, né? Você separar a polícia civil e militar. A gente já teve um projeto aqui, já teve um secretário de segurança que era a favor de unificar as duas polícias. E, de novo, a gente volta naquela questão do fato do Brasil ter uma polícia militarizada, o que não existe nos Estados Unidos, o que não existe na grande parte dos países da Europa. Inclusive, polícia militarizada só existe em ditaduras, em países onde a violência é extrema, né? Então, você acha que um dia essa discussão vai tomar corpo? Porque toda vez que isso é colocado à tona, dá um jeito de se dissipar, né? Parece que a gente está falando sozinho sobre isso, né? É uma discussão bem complexa, né? Porque não envolve só a polícia em si, a questão de segurança no país, mas envolve questões anteriores, né? De educação, de aleijamento dessas regiões periféricas, é de toda uma população, né? Que foi esquecida pelo Estado. Então, não se resolve de um dia para o outro, né? O Brasil é muito complexo, subjetivo, né? Para definições simples, assim. Mas o que eu percebo é que a violência é mais presente nessas regiões periféricas, né? Eu me criei no Capão Redondo, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Numa região considerada uma das mais violentas do mundo. Incluíam três bairros ali. Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. A rota, na época, era muito presente, né? Continua sendo até hoje. É que hoje os números aparecem mais, né? A gente tem as câmeras que filmam essa violência do Estado, né? Esse terrorismo de Estado. Mas eu acredito, assim, sendo bem demagogo, que talvez pensar menos em estrutura policial e mais em biblioteca, em espaços públicos de convivência, parques. Eu acho que talvez tivesse um efeito a longo prazo, claro, né? Não se muda um país, não se muda uma cultura de violência do dia para o outro, né? Mas nos últimos anos, parece que essas coisas retornaram. Na verdade, elas não retornaram. Elas sempre estiveram ali, né? O que a gente percebe é que elas apareceram mais. E as pessoas se sentem mais confortáveis em mostrar a sua própria violência e o apoio a essa violência do Estado. Outra coisa que é interessante, né? Que hoje está muito na moda a produção não só de filmes, mas de séries, de podcast, daquilo que os teóricos chamam de true crime, né? A gente sempre escolhendo um nome gringo para definir alguma coisa. E você, ao contrário do que eu percebo na maioria dessas produções, você tem uma preocupação humana ali nas suas obras, né? Você está falando de crime, você está falando de justiça, mas você está preocupado com as histórias daquelas pessoas, seja na ficção, seja no documentário. Como é que você percebe essa onda aí de... Eu diria até moda, né? Ontem eu estava lendo a notícia, tudo quanto é crime famoso. Vamos fazer uma série do Maníaco do Parque agora que há um interesse legítimo das pessoas em pesquisar, em descobrir mais sobre crimes famosos, digamos assim. É um gênero que me interessa bastante. Sempre me interessou, desde a literatura até quando chegou ao cinema. A minha questão é... Eu respeito o trabalho de todo mundo e acho que a produção audiovisual é importante para entender o país que a gente vive, as questões que se querem mudar, esse reflexo da própria cultura. Isso é sempre muito potente. No tocante ao que me interessa, que sempre é o outro, independente do contexto que ele está, né? Se ele está nos jardins ou na periferia, tornar essa situação como puramente um senso estético, né? Como um discurso de uma situação e não de um périto de um ser humano que passa pela situação. Eu me interesso por filmes ou por séries que falam com os outros, não sobre os outros, né? Então, se você vai filmar alguém que cometeu um crime ou que sofreu uma violência policial, como roteirista, como diretor, o que me interessa não é o crime em si, a violência em si, né? Mas quem é aquela pessoa dentro daquele contexto, né? Como ela chegou ali, né? O que isso afeta ela pessoalmente, individualmente, e como cidadão, né? O bairro dela, né? A esquina dela, né? E o que é que eu, como realizador, com um elemento tão poderoso que é uma câmera, um instrumento de precisão para entender que mundo a gente vive, eu deixo e eu acabo agindo nessa comunidade, né? Eu acho que existe uma responsabilidade. Claro, eu penso assim, a outra pessoa que vai lá fazer uma série, um filme, pode pensar de outra maneira e está tudo certo, né? Eu acho que é importante que existam possibilidades de fricção e de ruídos que gerem discussões e perspectivas diferentes sobre aquela mesma situação, né? O povo alerrei dizia que o mais profundo é a pele, né? Então, às vezes, a realidade não existe, porque eu que fui atravessado por muita violência, isso não é uma coisa que só atinge a mim como realizador, mas existem outros realizadores que vieram desses lugares, isso não me dá o direito e o douto saber sobre a violência. A violência não é uma questão de barra, ela pode ser silenciosa, ela pode ser num prédio de alta classe, né? Mas eu acho que é a não hierarquização das relações, né? Uma câmera de via de mão dupla que não fala sobre o outro, mas que fale com o outro, que propõe as novas estéticas também. Uma coisa que me incomoda muito, que eu já passei por isso, é a quantidade de laboratórios pelos quais os projetos passam, que é importantíssimo desenvolver essas narrativas, o domínio da nossa técnica sobre roteiros e afins, e esses laboratórios internacionais. O que eu percebo em alguns momentos, claro, não estou generalizando, porque são muitos projetos no movimento e que foram feitos, que há uma homogeneização dessa narrativa, e isso é muito perigoso, um tom exótico sobre a nossa própria história, sobre as nossas relações com a violência, com o poder, com a política, com o jornalismo, com o olhar que vem de fora. Então, acaba uma grande produção sendo realizada por uma, quase um termo muito ultrapassado, que seria uma globalização das nossas estéticas. Eu acho que a gente não pode esquecer que nós somos brasileiros e latino-americanos, e que a falta de recursos está diretamente ligada à nossa estética. Claro que tem que ter recursos para se produzir isso, mas eu acho muito estranho quando os gringos vêm para cá e dizem como a gente tem que contar nossas próprias histórias. Eu acho que uma resistência a isso, não uma negação, é necessário recurso, mas uma resistência a isso também é importante. Está sabendo alguma coisa, Divaldo? Já fui na polícia. Eu não quero polícia aqui, não. Quem são? Nossos filhos desaparecidos na ditadura militar. E a senhora nunca mais encontrou seu filho? Nunca mais. E como eu, muitas mais. Seu filho não estava na escola. Boa coisa, ele não devia estar fazendo. Vier da puta! O que você falou lá na delegacia? Falei o que eu sei. O que você sabe? Tem gente aqui que sabe o que aconteceu. E algo que explode na tela no teu filme, que chama a atenção, é justamente a figura central ali da Marcélia Cartacho. Eu queria que você falasse um pouco, eu acompanhei nas suas redes, entrevistas suas, que esse foi um filme que eu imagino que tenha sido inédito na sua vida, porque você filmou ele no começo de 2020, ali na iminência da pandemia, e todo o processo de montagem, de pós-produção do filme, você fez durante a pandemia. E eu queria saber, primeiro, como que foi esse ineditismo para você, na feitura de um filme, durante a pandemia, com o governo federal jogando contra, não só as pessoas no país, pelo atraso da vacina, mas também jogando contra a indústria cultural, com as leis de incentivo cada vez mais dizimadas, e como é que foi a presença da Marcélia Cartacho nessa obra. Porque é um filme que gira em torno dela, a potência dela é muito grande. Tanto que ela já levou prêmio em Gramado, você também levou prêmio em Gramado, de direção, o filme também foi premiado no Festival de Vitória, prêmio do júri e da crítica, o que é uma coisa inédita, júri e crítica concordarem com o filme. Pois é, público também. Então, o filme tem sido reconhecido, e agora ele passa também na Mostra de São Paulo. Então, como é que está sendo tudo isso para você? Olha, com mais dois longas que eu vou lançar o ano que vem, eu vou completar 18 longas. O Mãe é um projeto de sete anos que eu escrevi com a minha parceira, Ana Carolina Marinho. Foi um BO, acho que foi um dos últimos projetos a ter recursos públicos, antes de o Bolsonaro extinguir quase todo o sistema de fomento ao audiovisual brasileiro. E vem a pandemia, né? Isso foi um aprendizado muito grande, porque isso acabou represando o mundo do filme, não só no Brasil, mas no mundo. Então, ter a possibilidade de chegar ao público o filme batendo uma tela já é um privilégio. O filme foi escrito para o rosto da Marcella pelo impacto que eu tive a primeira vez, e já revi muito, A Hora da Estrela fazendo a personagem Macabé. O que Marcella traz é uma coisa que, para mim, é muito tocante, antes de ser realizador ou não, mas como ser humano, que é a capacidade de receber e exprimir essa dimensão humana, como mulher, como nordestina, como um ser humano tem a capacidade de receber esses signos, não só emitir, mas receber também. Porque um rosto no cinema não é só um rosto, um rosto no cinema é paisagem. Os olhos podem ser dois lagos, o nariz uma montanha, e a boca um abismo. Ela tem essa capacidade, entendeu? Que uma das possibilidades no cinema não é só de se expressar, mas também receber esses signos que vêm do extracão. E ela tem essa potência. É um rosto que representa muitas coisas. E isso, de uma certa maneira, acaba sendo tocante. E, além de ser uma grande parceira no trabalho, estimular todo mundo e exigir o máximo de todo mundo, o filme, independente dos prêmios, que para mim acaba sendo cereja do bolo, ele é importante que seja visto e debatido, principalmente nas periferias desse país. O filme vai estrear 10 de novembro. Aqui em São Paulo existe circuito SPC, com mais de 20 salas, com a possibilidade de a gente estrear nessas salas. Isso já me deixa muito contente. Porque o que mais fico contente... Claro, é que é bom ganhar um prêmio. Você vai num festival, nesse reconhecimento, mas o prêmio não paga a conta e depois ele fica na sua prateleira aqui criando poeira. O reconhecimento naquele instante. Mas o reconhecimento não só meu, nem a Marcélia, mas de toda uma equipe de mais de 70 pessoas diretamente e de quase 300 pessoas envolvidas no projeto indiretamente. Mas é isso. Agora, a curiosidade maior é quando o filme estrear para pessoas que eu não conheço. Longe dessa bolha, que são o lugar de festivais, de pessoas que a gente conhece, conhece o seu trabalho, eu quero saber o cidadão comum que vai lá assistir um filme que nunca ouviu falar da minha história, da minha tragédia, e tem contato com esse rosto humano, que é esse rosto que tem essa dimensão, que é tão profunda e tão dolorida, que é o rosto da Marcélia Cattari. E só para encerrar, uma coisa que me impactou durante o teu filme inteiro, não quero dar nenhum spoiler, aquela sequência final, para mim, é muito potente, principalmente porque eu sou de São Paulo, não sou da periferia, mas tenho amigos da periferia, e aquilo, para mim, me fez lembrar de várias histórias que eu soube, de coisas que amigos me contaram, e eu acho que a questão da Marcélia, da personagem dela, de certa maneira, tentar não enxergar o que está acontecendo, ou nutrir uma esperança de que o destino do filho dela talvez não fosse aquele, que todas as pessoas insistem em falar para ela, é um pouco como a gente está também hoje no Brasil, às vezes eu me pego pensando assim, cara, eu estou vivendo tudo isso mesmo, tudo isso está acontecendo, será que eu... Então, eu tive uma identificação com a personagem do filme nesse sentido, porque ela, de certa forma, quer acreditar que a realidade não é tão cruel como aparentemente se apresenta para ela. Quando você vê o filme pronto hoje, lançado nesse contexto que a gente está em 2022, você também se para para pensar muitas vezes nisso? Você já tinha se imaginado viver esse Brasil que a gente está vivendo em 2022? Olha, é claro que esses lugares eles chegam para todo mundo, mas quem se criou nesses arrabados, nesses lugares esquecidos de um Brasil profundo, na verdade as coisas não fogem muito disso, esse alijamento cultural, social. Claro que a gente chegou num lugar assim que nenhum melhor roteirista poderia compor toda essa ação dramática que atravessa o nosso país. uma coisa que, para mim, eu acabei percebendo na realização do meu trabalho, a realidade, os filmes não dão conta da realidade, seja um documentário, seja uma ficção. Seria insuportável mostrar as coisas como elas eram, o que elas são, o espelhamento da realidade, o discurso da realidade, pode ser. E outra coisa que, para mim, é muito tocante no filme, primeiro que eu optei fazer um filme mais convencional, narrativo, e menos filmes de linguagem, para que talvez chegasse nos lugares que normalmente não chegou, que a comunicação ia atingir os outros das pessoas que normalmente não é o público dos trabalhos que eu realizei. Mas não é natural uma mãe enterrar o próprio filho, sabe? E, enquanto uma mãe não puder colocar flores no túmulo do seu próprio filho, ela sempre vai ter a esperança que esse filho está vivo. Seja nas ditaduras que assolaram a América Latina, seja nessa ditadura de terrorismo de Estado que existe no Brasil, nunca vai ser natural uma mãe enterrar o próprio filho. E, ainda mais, no meu caso, claro que tem elementos pessoais, que eu tive um filme Um Irmão Morto pela Mão do Estado. O Estado é esse que depois me deu um prêmio para fazer um filme sobre o irmão que foi assassinado pela mão do próprio Estado. Então, são muitas coisas que atravessam o filme, viu, Pedro? A gente tem uma ideia, depois desenvolve a ideia, mas a gente só vai ter consciência desse filme quando ele bate em pessoas que a gente não conhece, né? Que tenham essa reação. Mas, pela primeira vez como realizador, eu diminuí meus devaneios estéticos como diretor para que a história do outro aparecesse. Isso, para mim, foi aprendizado. Eu não sei se o filme é bom ou ruim, como as pessoas vão receber, se as críticas vão ser boas ou ruins, independente dos prêmios, mas o que eu quero dizer é que eu nunca fui tão honesto na minha vida em relação aos personagens e as situações dramáticas que esses personagens são atravessando. Nós, mães, quando perdemos nossos filhos, nós perdemos a metade do nosso corpo e o que sobrou é para a luta. Não tem outro caminho. O estado que atua hoje é o mesmo de onde? Onde as antigonas terão que ainda enfrentar os criondes?